essa menina, o Marquinhos deu jeito nesse time, que milagre que o Marquinhos fez, pelo amor de Deus o Marquinhos ele deu jeito, se o torcedor mais atento, ele deve ter percebido que o América começou muito mal, porque estava jogando um sistema com 4-4-3, com 3 atacantes depois daquele jogo contra o Fortaleza em que o América não poderia jogar com 3 atacantes aí ele mudou o esquema e o América passou a jogar no 4-4-2 e outro jogador que ajudou muito ao América encontrar uma maneira de jogar, foi o Anderson depois que o Anderson chegou o meio de campo do América encaixou então assim na minha opinião foram dois fatores o Marquinhos Santos percebeu que não dá pra jogar no 4-4-3 com excelente que ele tem não dá e o Anderson que arrumou o meio de campo a gente jogava com com o Vinícius Paulista jogava com o Ferreira um atrapalhava o outro ali na função nem os dois jogavam bem a verdade é essa quando estavam os dois em campo jogava com o Souza e às vezes com 3 atacantes e isso prejudicava jogava com o Juliano de um lado às vezes Rafinha do outro e um centroavante Giovanni, às vezes Gustavo Henrique e o time não estava andando desse jeito contra o Fortaleza ele mudou o esquema ele botou na frente Gustavo Henrique e Juliano naquela oportunidade fechou o meio de campo e o time começou a jogar começou a aparecer com isso o Souza teve a tranquilidade de sair pro jogo aparecer mais à frente entendeu? e o América começou a se soltar então eu acredito que tenha sido isso que tenha sido a mudança no esquema do sair do 4-4-3 4-3-3 pro 4-4-2 e a entrada de Wenderson no campo ah o Wenderson é um craque não mas ele dá muito volume no jogo ele aparece muito ele corre muito ele tem velocidade tem explosão é jovem né então ele arrumou um pouco o meio de campo do América é isso aí ó tem uma resenha é isso aí